Sonhei que tava me casando e acordei no desespero, vinda de casada, é boa, só perto, pai de solteiro. Que negócio é esse, Diego? Não, eu cantei errado. Cantei errado. Desculpa, desculpa. Eu vou cantar do jeito certo, então. Tava separando e acordei desesperado, vinda de solteiro, é boa, só perto, pai de casada. Ai, que bonitinho. Tava separando e acordei desespero.